Pregados, mas sem a atenção de Regina, sua própria mãe. O meu pai sempre gostou mais de mim do que de você. Orlando faz de tudo para agradar a filha. A única coisa que eu quero na vida é sua felicidade. Seu grande sonho é cantar. Mas talento, o dinheiro não compra. Um beijo, um toque diferente. O que poderia acontecer se elas trocassem de lugar? Cômplices de um resgate. De volta em janeiro. Aqui, no SBT.